No combate ao Covid-19, a alimentação saudável é uma grande aliada. Que cuidados tomar para que as refeições sejam feitas de forma nutritiva, segura e saudável? Em tempos de pandemia, o cuidado com a alimentação deve ser redobrado, hein? E para falar o que não deve faltar no cardápio, quais vitaminas essenciais e como cuidar da imunidade, eu recebo aqui a nutricionista doutora Ana Cristina Wolff. Muito obrigada por participar conosco dessa entrevista. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer estar aqui com a Mari, com você. Esse programa é nota mil. Eu amo estar aqui. Obrigada pela honra do convite. A gente que agradece. A gente inicia o nosso bate-papo querendo saber o que não pode faltar para poder ter uma melhor imunidade. Tá. A Sociedade Internacional de Imunomodulação preconizou algumas coisas bastante importantes. Então, eu vou enumerar. A primeira delas, a vitamina D tem que estar entre 40 e 60 dentro dos exames de sangue. Você tem que tomar a vitamina C, pelo menos 2 gramas dia. Tudo isso, eu estou falando doses para adultos, tá bom? Então, tomar 1 grama no almoço, 1 grama no jantar, ou quanto mais homeopática, melhor. 500 miligramas no café, 500 no almoço, 500 no lanche, 500 à tarde. Porque a vitamina C ajuda também na imunidade. Zinco, pelo menos 15 miligramas de zinco quelado. Vitamina E, tem que estar em boas doses. Complexo B, ômega 3. Daí, as outras considerações, eu vou falar como nutricionista, certo? Então, ter uma microbiota intestinal bem formatada. Então, para isso, você precisa tomar probióticos, glutamina e ômega 3. Porque, principalmente nessa época de coronavírus, o que é o mais preocupante? A inflamação, né? As pessoas que ficam mais graves são pessoas que inflamam. Então, qual é a principal diretriz? Você não comer muita fritura, não comer muita uma dieta que seja inflamatória. Sabe aquela dieta cheia de farinha, cheia de queijos, frituras, doces. Quanto mais limpa, quanto mais alcalina a alimentação, melhora a imunidade e melhora a microbiota da pessoa. Então, o que é uma alimentação alcalina? É uma alimentação que tem legumes, verduras e frutas. Principalmente o grupo das crucíferas, que são brócolis, couve-flor, repolho. Que essas são isotiacianatos. Então, ele estando bastante disponível no seu corpo, ele ajuda a detoxificar. Então, você fica uma pessoa menos inflamada. Tomar bastante líquido. Principalmente, sabe aquela receita da vovó? Com chá, com gengibre, canela, mel, alecrim, limão. Sabe aquela receita? Gente, pois é essa que você deve tomar hoje. Não aconselho fazer dieta muito restritiva, porque isso pode baixar a imunidade. Então, Carol, sempre lembrar que os excessos são prejudiciais. Então, nem comer muito pouco, nem comer muito. Qual outra coisa importantíssima? Um bom sono, combater o estresse. Todo mundo tem estresse. Todo mundo está nervoso. A gente está passando por um período bastante difícil de encarar. Então, o que a gente tem que pensar? Você sabia que as nossas células, os nossos genes, eles respondem aquilo que a gente come e aquilo que a gente pensa. Agora, a imunidade, ela não é só para ser pensada agora. A gente tem que pensar nela para sempre. Então, outra coisa, lembrar nos aminoácidos. O que são os aminoácidos? São as proteínas. Então, ter proteína no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. De preferência, aquelas carnes cozidas com osso, sabe? Costela, aquelas com tutano. Então, esse caldo dessa carne traz uma imunidade maravilhosa para dentro do corpo. E fora isso, é se cuidar, né? Em relação à máscara, ao álcool gel. Eu estou amando, né? O sistema de alimentação, eu gostaria que os restaurantes nunca mais tirassem. Porque a gente joga algumas bactérias através da própria saliva, né? E isso, eu achei maravilhoso essa novidade. Eu gostaria que ficasse para sempre. Mas, como a gente está falando de alimentação, eu acredito que essas são as principais diretrizes. Aí, tem outras coisas. Dormir direito, né? Não ter, assim, estresse demais. Enfim, você tendo uma rotina estabelecida, você equilibra os hormônios. E é isso que a pessoa tem que se ligar. Nenhum dos excessos é bem-vindo agora. Nem muito pouco, nem demais. Mas, essa pandemia está nos ensinando que é o equilíbrio, né? É o caminho do meio, que é o mais correto. A importância, né? De aliar a saúde, tanto física quanto a mental, né? Para esse período, para a imunidade estar sempre ok, né, doutora? Exatamente, exatamente. Tem estudos e mais estudos mostrando isso. E se você está ansioso, né? A maioria das pessoas estão chegando agora no consultório, Carol, obesas. Existe algo que a gente possa comer, melhorar na alimentação, que ajuda na ansiedade? Tem alguma ligação? Tem sim, tem sim. Sabe essas pessoas que tomam muito café? Pessoas que tomam muita cafeína para emagrecer? Que comem muito chocolate ou muito doce? Existe o efeito rebote da insulina? Porque a hora que você come o doce, a insulina sobe. A hora que ele entra na célula, quando a insulina subiu, aí você fica com hipoglicemia. Então, sabe aquela comer e coçar é só começar? Essas pessoas geram uma ansiedade grande. Então, o que fazer para você estar em paz? Você comer boas proteínas, comer mais carboidratos de baixo índice glicêmico, carnes boas, colocar azeites, o cacau puro, a banana, a aveia, elas contêm triptofano. A microbiota, estando saudável, a pessoa tem uma maior produção de serotonina, de endorfina. Você sabia que o intestino fabrica 86% de todos os hormônios do bem-estar? E pessoas que comem errado são pessoas mal-humoradas, irritadiças, raivosas. E pessoas que comem corretamente são pessoas mais calmas, mais tranquilas. Sabe aquele mindfulness? O equilíbrio, ele vem através do que você come e através do que você pensa. Doutora, aprendi muito. Muito obrigada por esse bate-pau, participar com a gente aqui no programa. Agradeço demais você ter conversado comigo. Imagina, eu que agradeço. Música 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 Música